As festas estranhas, nas mesmas esquinas O sangue pinga da narina Noite na rua, sem diversão Cótico, metal, panque e rebelião Brasília é seca Brasília é seca Terra vermelha, frio, poeira Arte no escuro, luz no panteão Todos os generais e os lupercais Gente que vejo, mas não conheço Há uma geração Brasília é seca Toda vez que eu vou, encontro a parte de mim Engravada no cerrado, um pouco vivo Brasília é seca 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 Se inscreva no canal.